T. Harv Eker revolucionou o mercado com os Segredos da Mente Milionária, onde conta como um conselho de um amigo rico da família mudou sua vida. Para ele, riqueza não tem a ver com educação ou habilidades, mas com seu modelo mental de dinheiro, um conjunto de crenças carregadas desde a infância. Ele chama esse modelo de arquivos mentais. Infelizmente, quase todas as pessoas possuem um modelo de dinheiro equivocado, como se tivessem implantado arquivos infectados ao longo da vida que jamais permitirão a riqueza. Mas é possível trocar esses arquivos infectados por arquivos de riqueza, maneira como os ricos pensam e agem. Vamos falar deles. Aqui quem está falando é o Fábio Paradela, do site pipelearn.org. Estamos aqui para revolucionar a forma e a velocidade com que as pessoas aprendem sobre negócios. Esse arquivo é o mais evidente de todos. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos, mas as pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento deles. Acreditam que o dinheiro é a raiz de todos os males, e que os ricos são gananciosos e corruptos. Se você quer ser uma boa pessoa, mas acredita nesses mitos, nunca vai querer ser rico. Ninguém quer ser desonesto, criminoso ou perder o céu. A grande verdade é que o dinheiro só intensifica quem somos. Para os desonestos, o dinheiro vai aumentar o potencial de desonestidade. Mas se formos caridosos, a riqueza vai nos deixar mais caridosos ainda. Dinheiro não transforma o caráter, revela o caráter. Outra mentalidade típica dos ricos tem a ver com saber receber. Os ricos são excelentes recebedores, mas os de mentalidade pobre são péssimos recebedores. Em algum momento da vida, começaram a achar que não merecem ser ricas, não são dignas de tanto e a consciência pesa, achando que o universo as punirá de alguma forma por terem mais do que merecem. O próximo arquivo de riqueza explica como os ricos crescem em seu patrimônio de forma exponencial. Eles colocam dinheiro para trabalhar para eles, enquanto as pessoas de mentalidade pobre trabalham pelo dinheiro. Existem centenas de pessoas ganhando dinheiro de forma honesta e sem ralar tanto assim. Eles colocam outras pessoas e o próprio dinheiro para trabalhar para elas e saem de cena, gerando a famosa renda passiva. O que achou desses três arquivos mentais de riqueza? Para mim, eles foram fundamentais na caminhada rumo ao sucesso, principalmente depois que entendi que são apenas a ponta do iceberg. O livro trata de 17 arquivos mentais no total, que em conjunto vão eliminar todas as crenças limitadoras que sabotam seus sucessos. Se você quer mergulhar no restante do conteúdo, a PipeLearn preparou uma micro aula em vídeo animado sobre o livro, com todos os conceitos principais, de capa a capa. Basta clicar no link que aparece na tela. Lá também você vai encontrar um e-book ilustrado para baixar e estudar de onde quiser. Você pode acessar tudo isso de graça no nosso site pipelearn.org. A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. Não perca tempo. Crie sua conta gratuita. Até mais! A PipeLearn é a nova forma do conteúdo. 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 A PipeLearn é a nova forma do conteúdo.